Oi pessoal, hoje eu vou fazer um brigadeiro tradicional, que é o mais pedido para vendas e vou passar para vocês o passo a passo, vou embalar e vou mostrar para vocês a forma que eu saio para vender, ok? Combinado? Só um pouquinho. Então, gente, eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu uso, aqui está uma colher pão duro, a panela, então não tem segredo, gente, é o que? Uma lata de leite condensado, esqueci de pôr as luzes um pouquinho, uma latinha de leite condensado ou lata ou então aquelas caixinhas de 395 gramas, eu estou usando, aliás, não a lata, né? Eu estou usando a caixinha de 395 gramas, aqui, ó, e você coloca todo o material aqui na sua panela, no seu recipiente, né? Gente, eu faço uma panela normal, essa panela que é a maior que eu tenho, eu quase não uso, então eu deixo ela mais para mim fazer os meus doces, meus brigadeiros. Também uma caixinha de leite condensado, também pode ser qualquer marca, o importante é que o leite condensado, não, creme de leite, todo um mercado aí, da época que a gente era criança, então você pode escolher, tem outras marcas aí que são boas e que dá para a gente trabalhar, os brigadeiros ficam uma delícia, gente. Então eu misturo aqui o leite condensado e o creme de leite e aí vai eu coloco agora uma duas colheres e meia de chocolate em pó eu não uso chocolate eu uso achocolatado que é o mais tradicional da época da gente criança, né? entendeu, né? o leite tem, né? o leite em pó, né? tem, né? o café tem, né? então, né? o leite em pó também o chocolatado é aquele chocolate, gente o chocolatado que tem aquele sabor, sabe? dos brigadeiros que a gente comia na festa quando a gente era criança principalmente a gente que já tem um tempo que tem que pensar que existe uma marca líder, né? no mercado e é essa marca que eu tô usando que é esse o diferencial do brigadeiro, viu, gente? pra que esse brigadeiro fique aquele sabor de infância é bom que você use esse essa marca de achocolatado então assim esse é de boa qualidade aqui uma colher de margarina colher colher de margarina misturo bem são os três quatro ingredientes necessários, né? pra pra gente trabalhar com o chocolate com o brigadeiro e o segredo agora, gente é chegar no ponto certo então assim os meus primeiros brigadeiros não ficaram bons então eu demorei um pouquinho mas a gente vai pesquisando vai estudando e eu coloco ele em fogo médio até ele começar até a margarina dissolver totalmente depois eu ponho ele em fogo baixo ok? vou pôr no fogão agora só um momento então pessoal voltando aqui tá aqui o brigadeiro nós vamos mexendo fogo médio e assim o que aconteceu eu fiz a primeira vez que eu fiz os brigadeiros eu fiz vários sabores acho que deu quase 200 brigadeiros e aí o que acontece aqui o que saiu mais foi o tradicional depois o segundo lugar empatado o de leitininho com o de paçoca ó já tá começando a desgrudar da panela tá vendo? e aí o que acontece quando eu fui vender que eu fui sair porque eu saí pra vender o que aconteceu o pessoal pedia mais o tradicional entende? então gente o pessoal pedia que é já o ponto porque ele já tá começando a dar o ponto só que eu deixo um pouquinho mais pra ele ficar mais durinho sabe? pra poder em baia ficar bem redondinho então gente eu fui vender e o tradicional acabou rapidinho e eu tinha outras opções aí depois o pessoal pedia mais o de paçoca depois de leitininho e quando acabou esses três sabores eu não consegui vender o restante entendeu? aqui não saiu o beijinho não saiu o ovo maltinho maracujá não teve muita saída aqui aí o que acontecia? a maioria do pessoal queria queria o brigadeiro tradicional e o brigadeiro tradicional acabava rápido então eu vi que a saída maior é o brigadeiro que faz sucesso é o brigadeiro tradicional né? e aí então eu passei a fazer mais ele então sim eu vou passar pra vocês essa receita a gente assim a minha farinha como eu uso só no brigadeiro a minha farinha de trigo agora a gente vai passar da data já tinha vencido então eu não coloquei mas se você quiser colocar eu coloco só não coloquei porque eu não tenho aqui hoje é domingo não tem como eu comprar se você quiser colocar meia xícara de farinha de trigo ajuda a estabilizar ele fica mais macio também e ele estabiliza mesmo a massa do brigadeiro entendeu? bom já tá vocês podem ver que aqui ó ele já tá dando ponto mas eu vou deixar só mais um pouquinho ele pra ele poder ficar bem encorpadinho pra bolinha não não desfazer sabe? aí eu deixo mais um pouquinho acho que vai o que? uns uns 20 25 minutos você mexer né? o pessoal fala que tem que mexer só pra um lado gente eu não consigo na hora que eu vejo eu já virei pra um lado eu já virei pro outro então eu não tô muito bem essa regra não tem gente que coloca gema de ovo que é mais pro brigadeiro esse aqui não é o brigadeiro gourmet né? o mais pra ele é o brigadeiro tradicional mesmo então quando é o brigadeiro gourmet o que que você faz? você coloca um pedaço 100 gramas de de chocolate nobre no brigadeiro aí sim ele vai virar um brigadeiro gourmet então esse aqui é o meu tradicional então você pode ver que já tá ó tá vendo? que ele já tá desgrudando da panela e eu vou passar esse brigadeiro eu gosto de ele mais durinho tá em fogo baixo vou passar pra uma pra um prato fundo já untado com margarina vou cobrir com o papel filme e deixar descansar até esfriar quando esse brigadeiro esfriar aí nós vamos embalar porque já tá anoitecendo gente nós vamos embalar e eu vou dar dica pra vocês da embalagem não sei se eu já falei do valor cobrado e na forma de você apresentar o produto e também de você se apresentar né você não vai vender o brigadeiro de qualquer jeito então você tem um pra que o cliente crie confiança em você você tem que ter uma certa como é que se diz uma certa postura né roupa esse tipo de coisa né a sua apresentação pessoal também tem que tá bem tem que tá bem pra você vender bem o brigadeiro né porque não é qualquer um da pessoa que vai comprar se ela olhar que você tem unha grande você não usa luva é bom você tá com seu cabelo preso eu uso essas faixas no cabelo junto com a touca tanto pra fazer o brigadeiro quanto pra ir vender não importa né então já está ótimo tá vendo então vamos lá né vou pôr aqui no pratinho só um pouquinho bom gente eu já embalei aqui ó passei um papel filme você passa o papel filme e não deixa contato com o ar por quê? porque pra não criar aquela crosta em cima do brigadeiro assim ele não vai criar a crosta e na hora que você for embalar o brigadeiro ele vai estar uniforme sem aquelas películas que cria em cima dele essa receita a gente rende por volta de uns 25 docinhos né vai depender do tamanho que você faz então de 25 26 depende aí geralmente 25 é o padrão eu vou deixar descansando e volta sem querer esfriar pra gente poder continuar ok o vídeo pronto até mais um beijo falei gente eu vou fazer o seguinte como esse vídeo ficou um pouco longo eu vou fazer a parte da embalagem do outro vídeo ok? e vocês acompanham lá eu vou ter dicas legais pra vocês beijo